Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir Carcereiros, o filme, e aqui no Bulldog Nerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, já clica no sininho pra receber todos os nossos vídeos. E a gente queria agradecer demais a Imagem Filmes pelo convite pra gente ver esse filme antecipadamente e fazer esse vídeo pra vocês. Bom, galera, e aqui a gente vai acompanhar a história do Adriano, que é um carcereiro ali, o cara é bem injusto e honesto, né? E vai lá todos os dias pra trabalhar no presídio e fazer o seu trabalho da melhor forma possível, né? Pra manter a ordem ali no lugar, né? É, e aí o que que acontece? Um terrorista internacional, ele vai passar a noite ali naquela cadeia, ali naquele presídio, e as coisas vão ficar bem agitadas por lá. Bom, esse filme ele é inspirado no livro Carcereiros, do Drauzio Varela, né? E na série do Globoplay, né? E aqui a gente acompanha o ponto de vista dos carcereiros, que buscam todos os dias trabalhar, colocando a própria vida em risco. Aí eu vou te dizer que esse filme me surpreendeu bastante, assim. Eu achei muito legal que eles não focaram no drama individual de quem tá preso ou de quem tá trabalhando lá, e focaram, assim, numa trama de ação que deixa a gente, assim, ó, grudado na tela de cinema, assim, do começo ao fim. É, a gente tem vários filmes que tratam dessa temática, né? Mas esse traz aqui alguns elementos diferentes, né? E aqui a gente tem uma breve apresentação do carcereiro Adriano, da família dele e dos prisioneiros, mas o mais importante é o que realmente acontece aqui no período de uma noite. É, o legal é que o filme ele apresenta outras situações problema aqui, que não são ligadas necessariamente à história principal, mas a gente vai ver que tudo isso ajuda a gerar aquele clima de tensão, e no final das contas, as coisas vão acabar se interligando. É, e desses elementos a gente tem aqui toda a motivação pessoal do carcereiro Adriano, a gente tem toda a treta ali com esse terrorista internacional que matou crianças com bombas. É, tem ali duas facções brigando pelo controle do presídio, né? Tem a importância da palavra dada aqui, que às vezes é um dos elementos que é o que resta ali pra galera que tá ali na prisão, né? E tem um grupo sinistro que tá invadindo o presídio e tocando terror, e a gente não sabe muito bem o que eles querem. É, e toda a construção aqui do roteiro é bem convincente, é bem incrível, tirando uma ou duas situações ali que a gente pensa, ah não, o filme não vai fazer isso, então assim, tem uma ou outra ceninha ali que tem, sei lá, personagens bem experientes que vão dar uma mancada forte ali, mas de resto o filme é bem convincente. É, e de atuações o filme tá bom também, né? A gente tem aqui o Rodrigo Lombardi, que ele faz o personagem principal, é o carcereiro Adriano ali, ele tem muito tempo de tela, e ele realmente acaba dominando bastante o filme. E o personagem dele é muito carismático, mesmo ele tendo uma rotina dura ali, né? Como um carcereiro que precisa passar toda aquela questão ali de seriedade e passar respeito, a gente empatiza logo com ele e a gente torce muito por ele ao longo do filme. É, e outro que eu gostei bastante, o Dan Sturba, é um bom ator aqui, ele mais uma vez mostra que manda bem aqui em atuação, e tem uma cena dele que é memorável nesse filme. Eu gostei bastante também do Romulo Braga, que faz o chefe de uma facção, ele tá super bem no filme, assim, tá bem incrível. É, tem outros bons atores no elenco que também fazem um bom papel aqui, o Milton Gonçalves, a gente tem o Jackson Antunes, o Tony Tornado, o Kaysar Dadur também, aqui tá muito bem. A direção é do José Eduardo Belmonte, que traz ali um ótimo filme de ação, e a gente tem também uma edição e montagem bem caprichados, assim, a gente fica literalmente presos aqui nesse filme. E ele também optou por uma fotografia mais pesada, assim, dando uns tons mais escuros, a gente tem algumas luzes ali, umas meia-luzes, né, do presídio, misturados com uma neva, assim, tudo meio pra dar aquele tom sufocante, assim, a gente fica meio sem ar durante o filme inteiro, né. E outra parte bem marcante aqui são as cenas de violência, né, que a gente tem ali, olha, em boa parte desse filme tem cenas de tiroteio, perseguição e tal, então é um ponto marcante aqui do filme. É, e outro ponto que eu achei, assim, muito positivo é a trilha sonora, né, o filme, ele tem uma batida forte, principalmente nas cenas de ação, uma música com uma percussão bem marcada, assim, achei um ponto muito legal. É, a direção, vou te dizer, assim, que acertou bem na trilha. Então essa é uma boa opção de entretenimento aí, né, tem um outro probleminha de roteiro ali, que é algumas cenas que são pouco críveis, mas ainda assim, uma boa opção pra quem curte filme de ação e um bom filme brasileiro nessa categoria, né. Então a nossa nota pro filme Carcereiros é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa